Fala comigo, tô com o Quinin aqui, do Vermelhinho. Quinin, hoje saiu com a vitória, né? Primeiro jogo aí naquela outra fase, vocês empataram com o Camaro. Mas hoje, na reabertura do campeonato, conseguimos essa vitória importantíssima aí, que agora é grupo de chave, né? A sua avaliação em todo do time. Boa tarde. Bom, cara, entramos com propósito no jogo. O time vem improvisado, bastante jogador improvisado. Seguimos a orientação do time, do Lepo, e tudo que foi falado lá fora, a gente botando em prato e dentro de campo. Se organizando, botando a bola pra jogar, botando a bola pra rolar. Se entendemos dentro de campo, o principal, conseguimos fazer um a zero e conseguimos botar a bola no chão e fazer os caras corretos na bola. Esse foi o principal. Botar a bola no chão, sair pra jogar, deu tudo certo, com o esquema tático que o time Lepo armou e saiu com a vitória. Graças a Deus. E agora, vamos mostrar os seus pontos na semana que vem. A galera te legou aí como pitbull do jogo aí, hein? Que isso, cara. Rapaz, obrigado aí, tamo junto. Valeu, quem? Tamo junto aí, abraço.